Começamos essa edição com um acidente na rodovia Mário Andreasa. Um motorista capotou o carro depois de perder o controle da direção. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para tirar a vítima que acabou ficando presa às ferragens, como mostra pra gente na reportagem Franciel Almeida. Vamos ver. A nossa equipe de reportagem acompanha um grave acidente na rodovia Mário Andreasa, aqui em Cuiabá ainda, próxima ponte que liga Cuiabá à Varza Grande. Como você pode conferir na imagem, várias viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram rápido no local e fazendo a retirada, o homem que está no interior do veículo, que está de rodas para cima. Um grave acidente. A nossa equipe vai acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Polícia Militar cuidando também do tráfego e ele sendo retirado neste momento. E você acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros e agora estará levando ele para dentro da viatura do SAMU. Mais um grave acidente na rodovia Mário Andreasa e a nossa equipe acompanham o trabalho dos guerreiros aqui na rodovia. A princípio anunciaram uma vítima presa em ferragem. No local, uma colisão, um carro-poste, um carro de passeio hatch, que veio a colidir com o poste e no local estava capotado. O bombeiro fez a abertura forçada da porta do veículo para ter acesso à vítima. A vítima não estava presa às ferragens, então foi feita a retirada de um senhor de aproximadamente 35 anos de idade. E essa vítima foi então estabilizada e conduzida pelo SAMU. Deu para ver que ele estava um pouco alterado, xingando, falando algumas palavras para o pessoal ali, querendo ajudar e ele xingando ali, um pouco alterado, né, sargento? Um pouco estranho, né? Então, aí agora vai ser... SAMU socorreu ele aí e os médicos vão ver o que realmente aconteceu. Se ele está embriagado ou se é por causa do acidente que ele está alterado aí. Vamos ver qual que vai ser o resultado aí. Polícia Militar acabou de pegar um documento da vítima, está verificando o nome, a idade, a procedência também do veículo. E a nossa equipe acompanhou toda a situação em primeira mão aqui na cidade de Cuiabá. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Momeida para o Cadeia Neles. Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Momeida para o Cadeia Neles.